Vocês estão vendo essa imagem que eu estou mostrando para vocês? Como o próprio nome do vídeo já diz, ela é a pior morte dos desenhos animados. E eu acredito que eu tenho como provar para vocês. Nós somos muito acostumados a acreditar que nos desenhos animados, tudo vai dar certo no final. Pode ver que isso sempre acontece e não é de hoje. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito impressionado com o que Infinity Train apresentou para a gente. A terceira temporada do desenho foi muito forte em vários momentos. Que mostrou como a evolução dos desenhos é muito clara e vem acontecendo muito mais vezes do que o normal. Quando o personagem Simon Laurent apareceu para a gente na segunda temporada do desenho. Digamos que ele aparentava ser uma criança boa com apenas alguns problemas e nada mais do que isso. Só que as coisas começaram a mudar muito. E digamos que o desenho ficou em um nível muito mais alto e não era qualquer pessoa que conseguiria assistir aquilo de boa. Isso no meu ponto de vista é uma coisa muito legal porque nós podemos ver coisas muito bem desenvolvidas que vão fazer as pessoas se apegar mais. Com isso, eu acredito que todo esse lance dessa cena do desenho ter ido ao ar me deixa um pouco confuso para tentar entender como que a Cartoon não censurou isso. Na real, pensa comigo. Nós já somos bem acostumados a ver muitas coisas sendo censuradas. Como por exemplo, o beijo da Marceline com a princesa Jujuba. Ou até mesmo, coisas que aconteceram em S.U. Tipo, lutas, diálogos, beijos também que aconteceram lá. Então, eu como muitas pessoas, acreditamos de verdade que essa cena seria censurada em um nível absurdo. A cena é realmente pesada. Acredite em mim, ela é muito pesada. Antes da morte de fato acontecer, nós conseguimos ver o Simon fazendo algumas coisas bem perversas. Que no meu ponto de vista, fez ele se tornar um dos piores vilões dos desenhos animados. É sério, a maldade que esse personagem se tornou ficou algo incrível. E que você olha e pensa, caraca, como ele teve coragem de fazer isso. Inacreditável, ele parecia ser uma pessoa melhor, só que desandou em um nível absurdo. Quem assistiu a terceira temporada, deve ter notado que a Tuba estava se tornando uma das personagens principais ali. Ela estava aparecendo bem mais. Ela conversou muito com o Simon. Dava pra ver que ela estava conseguindo fazer ele se tornar uma pessoa boa. Pelo menos, fazer ele voltar ao seu estado natural. Só que, na primeira oportunidade que ele teve de salvar ela, pra ela não morrer, não cair do trem. Ele pegou e ajudou na morte dela. Mesmo que o Simon não fosse ajudar ela, já seria uma coisa muito perversa. Porque ele só iria assistir a morte dela e não iria ajudar, mesmo ela implorando ajuda. Mas não foi só isso que aconteceu. Na primeira oportunidade, ele pisou nos dedos dela e fez ela cair em direção à morte. Isso foi muito ruim da parte dele. E fez muitas pessoas pegarem ódio sobre ele. Mesmo ele demonstrando que poderia ser salvo, as pessoas começaram a odiar o personagem. Só que, se isso já não fosse ruim o bastante, ele pegou e foi contar pra Razel, que era amiga da Tuba. E isso foi com certeza de partir o coração, porque a Razel ficou lá sem entender nada, sem saber o que fazer, sem reação nenhuma. Então, por conta dessas coisas, eu acredito que ele mereceu a morte que teve. Ela foi uma morte horrível. E tipo, de todas as mortes possíveis, as formas que teriam, essa foi a pior. Aquelas baratas de fora dos vagões pegou ele e começou a sugar toda a vitalidade dele, deixando apenas o esqueleto. Que também foi se desfazendo aos poucos. Eu fico até com medo de mostrar pra vocês de uma forma explícita aqui, porque dá medo do próprio YouTube censurar o vídeo. Mas, o que vocês acham disso? Acreditam que essa foi de fato a pior morte dos desenhos animados? Ou tem alguma outra que consegue ser pior? Deixa aí nos comentários que eu ficaria muito feliz. E se tiver uma outra morte pior do que essa, me conta aí e coloca nos comentários que eu faço um vídeo, beleza? Bom, então muito obrigado por assistir e até a próxima!